Quando se pergunta se o país aguenta Se recolher Ficar em casa A mensagem fundamental Se recolher É regressar Ficar em casa Ao dever de recolhimento domiciliário Ficar em casa Nós Se recolhermos Distrair com exceção Ficar em casa Fixemos na regra E regra é cinco É ficar em casa Cada um de nós Cada um de nós Deve ficar em casa Cada um de nós Deve ficar em casa É ficar em casa Cada um de nós Deve ficar em casa É ficar em casa Cada um de nós Se recolher Deve ficar em casa Exceções existem Porque não deixaremos de poder ir À meçaria Poder ir Trabalhar À meçaria Trabalhar Se tivermos que ir Trabalhar A hora de Ferraria está aberta Já estive E vai continuar a estar aberta Agora O objetivo não é que as pessoas vão à loja de Ferraria O objetivo é que as pessoas fiquem em casa Cada um de nós Deve ficar em casa Cada um de nós E regra é cinco Deve ficar em casa É ficar em casa Cada um de nós Deve ficar em casa Não tenha fio do cumprimento Não tenha fio do cumprimento Não vai ver Não tenha fio do cumprimento Não tenha fio do cumprimento Ora, aquilo que as pessoas têm de me assimilar É que têm mesmo que estar em casa Essa é a regra Não é a exceção que depois permite Andar por aí a veranear Não pode? Está a ver Ai, aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Ai, aguenta, aguenta Não gostamos, mas aguenta Cada um de nós Deve ficar em casa Cada um de nós Deve ficar em casa É ficar em casa Cada um de nós Deve ficar em casa Cada um de nós Deve ficar em casa Ficar em casa A regra é ficar em casa. A regra é ficar em casa.